Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma da sua casa. Faz, a pessoa fez uma pesquisa sobre o preço em 5 depósitos que vende o cimento de sua preferência e cobra um frete para a entrega do material. O mundo é feio. Vamos lá. Conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre o preço do cimento, o valor do frete e a distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro. A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar uma compra, considerando, preste atenção, o preço do cimento e o frete oferecido em cada opção. Aí todo mundo está vendo aí a tabela. Tem 5 depósitos. Aí vamos lá. Completando aqui a questão. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização da compra será... Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que ver, vou ter que fazer a continha ali e verificar ali quanto ele vai gastar em cada depósito. E depois eu vou escolher, obviamente, aquele depósito que ele gastou menos. Por quê? O probleminha é que é a opção mais econômica. Então a opção mais econômica será aquela em que ele vai gastar menos. Um depósito que ele vai gastar menos. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Ele precisa de quantos sacos de cimento? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Ele precisa comprar quantos sacos de cimento? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Quantos sacos de cimento essa pessoa precisa? Porque eu preciso dessa informação para começar a fazer ali o cálculo. Tudo começa pela quantidade de sacos de cimento. Pô, Marcão, moleza. Essa informação está aqui. Através do método dos 50, eu sei que essa pessoa precisa de 15 sacos de cimento. Agora sim, eu posso começar ali a brincadeira. Vamos lá. Primeiro depósito. É o depósito A. Vamos ver quanto essa pessoa gastaria no depósito A. Vamos lá. Primeira coisa. Quanto ele gastaria? Porque tem duas situações aí. Tem o gasto com saco de cimento e o gasto com frete. Não é isso? Então vamos lá. Com saco de cimento, quanto ele gastaria? Pô, cada saco de cimento custa quanto? Vinte e três reais. Não é isso? Só que ele vai comprar quantos sacos? Quinze. Então para saber quanto ele gastou com saco de cimento, é só multiplicar. Não é isso? Quinze vezes vinte e três. Então quinze vezes vinte e três. Isso daí vai dar trezentos e quarenta e cinco. Legal. Isso com saco de cimento. Agora, o frete. Quanto o depósito A vai cobrar ele pelo frete? Aí vamos lá. Valor do frete para cada quilômetro? Um real. E a distância até a casa dele é de dez quilômetros? Então ficou fácil, né? A loja cobra um real por quilômetro rodado. Como a loja vai percorrer dez quilômetros, o depósito vai percorrer dez quilômetros, é só multiplicar. Um vezes dez. Então isso daí vai dar dez reais. Então, qual o valor total pago pelo depósito A? Quanto ele vai gastar no depósito A? Aí é só somar. Trezentos e quarenta e cinco mais dez. Isso daí vai dar trezentos e cinquenta e cinco. Então já vou colocar aqui. Total pago no depósito A? Trezentos e cinquenta e cinco. Beleza. Vamos lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que no depósito B. Vou fazer a mesma coisa, o mesmo raciocínio, só que no depósito B. Depósito B. Vamos lá, família. Ele cobra vinte e um e cinquenta pelo saco de cimento. Vinte e um e cinquenta. Só que a pessoa vai comprar quinze, né? Então eu vou multiplicar. Quinze vezes vinte e um e cinquenta. Isso daí vai dar trezentos e vinte e dois e cinquenta. O frete, a loja B, cobra três reais por quilômetro rodado. Como ele vai rodar doze quilômetros? É só multiplicar. Três vezes doze. Quanto é que dá três vezes doze? Trinta e seis. Para saber quanto foi gasto no depósito B, é só somar. Trezentos e vinte e dois e cinquenta mais trinta e seis. Isso daí vai dar, ó. Vai dar o total de trezentos... Trezentos e cinquenta e oito e cinquenta. Então, no depósito B, ele gastaria trezentos e cinquenta e oito e cinquenta. Engole o choro e vamos embora. Vamos embora. Vou apagar aqui para fazer o B e o C. Beleza? O C e o D, perdão. Agora vamos lá. O C... E o D. Ó, vamos lá. Depósito C. Quanto ele gastaria no depósito C? Vamos lá. Vinte e dois reais por saco de cimento. Não é isso? Então, para saber o total, é só multiplicar. Quinze vezes vinte e dois. Isso daí vai dar trezentos e trinta. Agora, o frete. Um e cinquenta por quilômetro rodado. Pô, ele vai rodar aí catorze quilômetros. Então, eu tenho que multiplicar. Um e cinquenta... Vezes catorze. Isso daí vai dar vinte e um. Então, qual seria o total gasto em um depósito C? Trezentos e trinta. Mais vinte e um. Isso aí vai dar trezentos e cinquenta e um. Então, no depósito C, ele gastaria trezentos e cinquenta e um reais. Vamos lá. Engole o choro e se embora. Letra D. Depósito D, ele cobra vinte e um reais pelo saco de cimento. Então, vai ser quinze vezes vinte e um. Só operações matemáticas básicas. Só estou multiplicando e somando. Quinze vezes vinte e um. Vai dar trezentos e quinze. Agora, o frete. Vai ser treze e cinquenta vezes dezoito. Treze e cinquenta vezes dezoito. A cabeça de gelo. Isso aí vai dar vinte. Vai dar sessenta e três. Então, o total gasto em um depósito C vai ser igual a trezentos e quinze mais sessenta e três. Isso aí vai dar trezentos e setenta e oito. Depósito C não. Depósito D. Perdão. É o inimigo agindo. Depósito D. Trezentos e setenta e oito. Agora, para fechar, deixa até eu sair daqui. Acho que dá para botar o E ali. Quanto ele gastaria no depósito E? Vamos lá. Depósito E. Vinte e quatro reais pelo saco de cimento. Então, vai ser quinze vezes vinte e quatro. Isso aí vai dar trezentos e sessenta. Dois e cinquenta por quilômetro rodado. Ele vai rodar dois quilômetros. Então, ele vai gastar no frete cinco reais. Então, o total no depósito é... Trezentos e sessenta mais cinco vai dar trezentos e sessenta e cinco. Pergunta aos senhores. Qual depósito ele vai gastar menos dinheiro? Coloca aí para mim no bate-papo, por favor. Vamos lá. Quero a sua participação. Vamos lá, família. Está muito devagar isso daí. Vamos lá. Qual depósito ele pagaria menos? Porque essa é a pergunta do probleminha. Probleminha quer saber isso daí. Quanto? Qual depósito ele pagaria menos? Vamos lá. Vamos lá, família. E aí? A galera está respondendo. O depósito... C... Exatamente isso daí. O depósito C. Ele pagaria quanto no C? Trezentos e cinquenta e um. Então, olhando ali as opções, gabarito seria a letra C. interactiva. E aí? E aí? E aí? Obrigado.